Estamos aqui com a Ronyara Pimentel, coordenadora da regularização fundiária. Queria que você falasse para a gente quantos títulos foram entregues aqui e como é que está o processo de regularização no município. Hoje a regularização fundiária, juntamente com o prefeito Fábio Gentil, fez a entrega de 40 títulos de propriedade da comunidade Luísa Queiroz. Foi dividido o bairro em etapas devido à extensão do bairro Luísa Queiroz. A gente dividiu em etapas. Foram feitas inicialmente sete quadras. Dessas sete quadras foram realizados levantamentos de 200 lotes. E hoje a gente fez a entrega simbólica, devido ao momento ainda que estamos enfrentando de pandemia, de 40 títulos. Essas pessoas que estão aqui, elas estão representando o restante da população das sete quadras do Luísa Queiroz. Quero informar para a população do bairro que a gente vai continuar a partir do próximo mês. Vamos voltar a fazer o levantamento, já que agora estamos recebendo finalmente nossas vacinas. É um momento de felicidade. E vamos continuar o serviço de campo que é fundamental para a execução da regularização fundiária. Que parceiros estão envolvidos para a execução desse trabalho? Trabalhamos diretamente com o Cartório Primeiro Ofício, que é um parceiro forte nosso. Sempre nos dando todo o apoio necessário. Sempre que solicitado, eles respondem de forma rápida, de forma eficaz, nos trazendo todos os benefícios. Esses títulos que estão sendo entregues hoje foram totalmente gratuitos. Então o Cartório, ele nos ajuda bastante. Ele tem um papel fundamental. Temos o prefeito Fábio Gentil, que não deixa nos faltar nada. Sempre está participando, querendo saber como é que está o fluxo do processo. Quando que vão ser entregues. O próximo bairro já está pronto, vai ser entregue. É a Vila São José. Lá são 678 lotes. E vamos fazer a entrega simbólica de 265 lotes. Porém, dessa forma, a gente ainda vai organizar a forma da entrega. Porque devido a ser um número grande, eu acredito que vai ser feito como o que aconteceu hoje. Vamos escolher 40 a 50 pessoas, que é o limite para esse tipo de reunião. E vamos fazer a entrega simbólica de mais um bairro. O próximo bairro a ser contemplado será o Nova Caxias. Então as pessoas da Nova Caxias que estão me escutando, já se preparem. Deixem os funcionários da Prefeitura Municipal entrar na sua residência. Isso é para assegurar o seu direito de moradia digna. Eles vão medir a sua casa. E ao final do processo, vocês vão passar de posseiros para proprietários. E ao final do processo, vocês vão passar de posseiros para proprietários.